É óbvio que há riscos e que há perigos, não é? Não há dúvida nenhuma, não é? E, de facto, os perigos com o excesso de disposição aumentam, não é? Portanto, isso, de facto, é uma das consequências de um dos lados, enfim, mais sombrios, no fundo, do digital e das redes sociais e da internet e de tudo isso, não é? Portanto, isso é um perigo, de facto, real, que existe e que não podemos menesprezar nem diminuir. E, portanto, é preciso ter uma vigilância, é preciso ter controle, não é? É preciso, no fundo, isso é um papel que também cabe aos pais, não é? Isso faz parte do processo, precisamente, de educação, não é? É, efetivamente, alertar os filhos para os riscos, para os perigos e, no limite, impor regras e impor controle, não é? Portanto, isso tem que ser necessariamente assim, mais agora do que antes, porque, de facto, os níveis de disposição que hoje os jovens têm nas redes sociais são enormes e, portanto, é preciso redobrar a vigilância, não é? Mas não vejo de outra forma de fazer esse controle, a não ser também os próprios redes sociais, enfim, eu sei que têm algumas regras de conduta que não permitem o NU, por exemplo, mas o que é facto é que há circunstâncias em que ele acaba por acontecer, mas aí acho que há que exigir, no fundo, aos grandes players da área do digital e das redes sociais que apertem o controle sobre essas situações, sobretudo tratando-se de menores.